O STJ lançou o calendário eletrônico. Quem se cadastrar no serviço disponível para celulares e computadores vai poder acompanhar gratuitamente as datas e horários de julgamentos, eventos culturais, além de outras atividades do tribunal. Se interessou? Então fique atento ao giro de hoje! Informações ao alcance dos dedos e do mouse. A novidade tecnológica do Superior Tribunal de Justiça, desta vez, é o calendário eletrônico. Agora, por meio de um computador ou smartphone, é possível acompanhar as datas e horários dos julgamentos e muito mais. Todos os eventos nós vamos colocar também nesse calendário. Eventos culturais, todos os eventos que o STJ tem promovido aqui, em relação ao socioambiental, estarão também no calendário do STJ, que eles não fazem parte do calendário oficial, só estarão na parte do calendário, nesse calendário novo do Google. Para se cadastrar, é preciso acessar a página do tribunal no Facebook e ir em Calendário do STJ no menu do lado esquerdo. Se você já tem conta no Google Agenda, basta clicar no link no canto inferior direito e pronto. Há também informações para quem usa outros programas, como o Outlook. Para ter acesso por um smartphone, por exemplo, é necessário configurar o aplicativo de agenda do aparelho ou abrir o serviço pelo navegador de internet. Qualquer mudança no calendário vai direto para o sistema e um alerta é disparado na hora. Quer dizer, se a sessão de julgamentos foi transferida ou foi adiada, ou então não concluiu o julgamento no dia, você vai receber uma notificação na sua agenda pessoal, desde que esteja configurado para isso, de tal forma que possibilite a fazer a movimentação do seu compromisso pessoal de acordo com essa agenda do órgão. Ser informado de tudo isso aonde quer que você vá é muito prático. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os brasileiros têm atualmente cerca de 41 milhões de celulares em funcionamento com acesso à internet. Foi de olho nessa conectividade que Murilo, servidor do tribunal, teve a ideia de criar a agenda eletrônica. A ideia é exatamente o contrário, é o calendário ir até a pessoa. Então, uma vez que ela cadastrou no sistema de aplicativo dela, de calendário dela, no celular, no Outlook, qualquer que seja a plataforma que ela use, esse calendário vai estar sempre sendo atualizado onde ela esteja. A novidade está disponível de graça para quem precisar, mas os advogados certamente vão ser os maiores beneficiados. Fernando já se adaptou e diz que planejar o trabalho ficou bem mais fácil e seguro. Eu acho que o mais importante seria a preparação do advogado, porque com o calendário o advogado pode se preparar melhor para as suas atividades junto ao STJ e de forma que vai facilitar bastante o trabalho de todo aquele que atua perante o STJ. Agora que você já sabe como a ferramenta funciona, é só aproveitar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí